Amores, bom dia, barra quase boa tarde já, né, que é quase uma hora da tarde, acordei umas 10 horas, tipo assim, hoje eu acordei, eu tirei o dia pra dormir bastante mesmo, se bem que a gente foi dormir, acho que umas meia noite, uma hora, ontem à noite, né, a gente chegou lá da manhã, era umas 11 e pouquinho, né, a gente chegou lá da manhã, aí a gente tirou pra descansar mesmo, a gente, porque não tava dando essa semana que passou, foi muito corrida pra gente, muito corrida mesmo, tipo a gente dormia, eu, né, no caso, o Motec dormia mais cedo, porque ele dorme com mais facilidade, né, então eu dormia 3 horas da manhã, acordava 6 horas da manhã, foi assim, bem punk mesmo, e é isso, imagina semana que vem, que vai começar as aulas das crianças, né, as nossas aulas, e assim, gente, eu realmente não vou conseguir estudar na escola, né, e vou estudar em casa, igual minha mãe e meu pai, mas tudo bem, importante é estudar, né, quando for em agosto, eu vou fazer uma prova, né, pra ver se eu concluo, falei agosto, mas eu nem sei se é agosto, gente, eu nem pitei meu cabelo, então ignora essa essa bucha aqui, mas enfim, é, aí eu não sei se é, não tenho certeza se é em agosto mesmo, mas é o Enseja que a gente faz, né, e conclui tudo, o ensino médio, e aí vou ver se eu vou estudar normal até lá, né, estudar pra essa prova também, e vou ver se eu concluo, acho que o meu prova é o ensino também, né, Vida, vai fazer a mesma coisa, você vai estudar normal, mas vai tentar, né, fazer a prova pra concluir também, e aí é isso, gente, é isso, ontem fui pegar os uniformes dos meninos, eu peguei dois pá pra cada, né, o da Marícia é sainha e do Gael é shortinho normal, e as aulas eles começam amanhã, e eu não comprei material pra ninguém, nem pra gente, nem pra eles, e nem pros meus irmãos, né, que eu falei pra minha mãe que aí que podia deixar, que eu ia comprar o material deles, comprei só da minha irmã e da minha prima, né, a minha prima que tá morando com a mãe, aí falta das crianças ainda, aí é isso, aí eu não sei se a minha começa amanhã, mas provavelmente que não, né, eu acho que não, né, e aí se eu também ando moro, não sei se começa amanhã também, mas se começar ele também não vai conseguir amanhã, porque essa semana, na verdade, meu tio veio de Paragominas, né, mexer na parte elétrica lá de casa, que tem que entregar, pelo menos essa semana, nem que sejam os quartos, porque o rapaz do gesso já quer começar a colocar o gesso, né, então a gente quer liberar as partes dos quartos primeiro, porque assim que os quartos estiverem prontos, e a parte da bancada da cozinha, ocupar essas coisas, e o piso, a gente já quer entrar pra dentro de casa, gente, porque, meu Deus, não vejo a hora, sério mesmo, até porque, como eu falei pra vocês, a gente matriculou as crianças lá, e aí a gente vai ter que sair cedo daqui todos os dias pra deixar as crianças lá, pra vão poder levar pra escola, vão, o carro, não sei o que que é ainda direito, mas enfim, o carro pega lá em frente de casa, né, no caso agora na casa da mãe, por enquanto. É isso, agora eu não sei se eu vou, eu vou ir agora no mercado, né, ver se a gente consegue comprar os materiais agora, vou no mercado líder, né, que fecha só à noite, e vou tentar comprar os materiais deles, aí como eu falei, né, aí só a minha irmã e minha prima que comprou o material, e o meu irmão caçula, né, o que fez três anos agora, que ele ganhou dos padrinhos dele, ele ganhou todo o material escolar dele, né, aí as outras crianças não, aí eu falei pra mãe que eu ia comprar dos meninos, né, e aí eu vou ir lá agora, ver se a gente comprou da gente, e o das crianças, se eu não conseguir gravar pra vocês comprando, eu mostro pra vocês em vídeo qual foi que a gente comprou, e amanhã tem vídeo, tá bom, gente, terça-feira também tem vídeo, era pra gente ter liberado, ontem não, sexta-feira, só que não deu tempo, porque o nosso notebook tá travando demais, demais, demais mesmo, e acho que a gente vai precisar comprar outro notebook em breve, gente, senão a gente vai ficar no prejuízo. E aí é...